Oi gente, tudo bem com vocês? Olha a Sofia. Sofia está fora da água, desbravando. Sofia vai nadar no lago, porque o lago está limpo. Aí quando a gente solta o bichinho assim, aí fala que eles vão para onde eles gostam mais. Acho que ela já está sentindo o cheiro da água. Sofia está tão brilhante. O Nicolas cuida tão bem da Sofia. Lá vai a Sofia. Vamos ver o mergulho da Sofia? Vai Sofia, vai. Eita, mergulhou. Já está lá. Agora o lago está limpinho e dá para ela nadar. Cabecinha. Sofia. Sofia é uma fofa. E a água deve estar gelada, né Sofia? Você que lute. Hoje está um sol lindo. E Sofia está nadando. A Sofia só não pode ir para aquele lado. Sofia. Ela só não pode ir para aquele lado. Olha com a Tita. Ela vai passar por aqui. Esperamos. Não pode ficar aqui na ponta, porque senão cai. Viu, filho? Não fica aqui na ponta. Cadê ela? Eu espero que a Sofia não coma nossos peixes. A Sofia não saiu aqui. Sofia. Sofia. Quando ela for para lá, eu mostro. Sofia nadando. Vem, Sofia. Ela escuta, ela atende pelo nome, gente. Está caindo, Nicolas? Caindo três vezes em seguida. Está aprendendo a andar, meu filho? Sofie nadando. Ai, que fofa. Está gostoso, Sofie? Você tem esse lago inteiro para você nadar. Que delícia. A água deve estar congelante, né Sofia? Ela vem. Só isso aí, Sofie. Oxe. Gostou, não? Vem quando você está tirando foto. Sofie quer sair e não aguenta o peso. Vem, Sofie. Quer ajuda? Quer uma mãozinha? Vem cá. Me dá sua fotinha que eu te puxo. Filho, acho que ela quer tomar sol mesmo. Deixa eu ajudar ela. Eu acho que eu vou cair. Espera aí, Sofie. Vou te ajudar. Ai, Sofie, você está caindo. Ai, quase que eu caí, Sofie. Espera aí. Eu vou pegar você. Vem. Eu vou te ajudar. Vem. Pronto. Sobe. Pronto, sobe. Nossa, que unha fiada, Sofia. Eu enfiei o pé na lama aqui, quase que eu caio para salvar a Sofia. Então ela vai tomar sol. Deixa eu tirar esse grama da tua cara. Pronto, Sofie. Tirei o mato da sua cara. Mostra a sua carinha linda para todo mundo, Sofie. Olha como a Sofia é linda e brilhante. É mistura de cobra com lagarto, pata de lagarto, cabecinha de cobra, corpinho de jabuti e o rabinho. Sofie, cadê seu rabinho lindo? Ela tem umas unhas gigantes, gente. Parece de lagarto. A patona. Hoje é um vídeo sobre a Sofia. Sofia vai tomar um sol porque a água está trincando, né, Sofia? Mas ela que mergulhou, gente. Não foi eu que joguei ela aqui, não. Ela mergulhou sozinha. Fui livre e espontânea vontade. Agora se arrependeu. Ó, se arrependimento matasse, né, Sofie? Vou fazer carinho. Ela deixa eu fazer carinho. Né, Sofie? Sem arrancar nosso dedinho. O Nicolas vai filmar ela agora. Porque o lago está limpinho. E ela ficou ali nadando. Sofie, não venha atrás de mim, não. Quase que eu caio de novo, Sofia. Quer mergulhar? Ela quer vir atrás de mim, filho. Ela me ama. Tchau, Sofie. E olha aqui, gente, de manhã. Estou filmando o peixão que tem aqui. Ele é lindo. À noite dá para ver melhor, né? Mas a Sofie não está mais aqui no lago. Porque a Sofie pode comer ele. E olha que lindo, grandão. A Sofie come peixe, come camarão. Ele parece um mini tubarão. Então esses peixes, eles são ornamentais. Nós não comemos. É só para ficar vendo eles nadar mesmo. Ó. Colocar mais distante. Sofia já foi para a banheira dela. E aqui os outros peixes não dá para ver porque eles ficam em tocas. Tem toca lá, tem toca aqui embaixo. Esse está mais visível porque ele gosta de tomar sol mesmo. Está aqui ele. Que lindo. E a gente gosta de sentar aqui nas pedras e ficar observando eles. Isso dá uma paz, gente. Uma paz infinita. Tchau, peixinho. Parece o catfish. E é isso, gente. Hoje foi o vídeo sobre a Sofia. Olha quanto ele bela. São lindas. Hoje foi o vídeo sobre a Sofia. A Sofia nadando nessa água congelada que deve estar. Quando bate o sol, assim, fica mais quentinha. Então estamos usufruindo do nosso lago limpo. Queria ver se eu achava mais algum. Ontem eu caí aqui, ó. Caí e quebrei a ponte. Tem que trocar essa madeira agora. E é isso. Dia lindo e maravilhoso. Peixinhos, paz. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.